Já falamos em um vídeo há bastante tempo aqui no Combo Infinito de um rumor que rolava sobre um novo crash, e agora ele foi quase confirmado. O Combo Infinito também faz lives todos os dias no Face, curta nossa página, inscreva-se aqui no canal e vire um membro ou apoiador para ter acesso a conteúdos exclusivos. E para não perder nenhum vídeo, habilite a notificação. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou o Ariel, quase confirmado, porque não foi Activision quem deu a notícia, né, Levitecos? Sim, é aqui Bandicoot Tecos e nós vamos falar sobre... Não, não, não pode ser esse, tem que ser o do The Last of Us. É verdade, Smash Bandicoot Tecos. Smash Bandicoot. Cara, depois... Você viu sobre isso? Vi, cara, quem jogar o game, eu não vou falar o motivo, o contexto, mas quem jogar foi teço, foi teço, só isso que eu tenho a dizer. Eu achei engraçado, cara, eles fazem muitas brincadeiras, eu achei muito louco isso. Mas o contexto desse é pesado. É, exatamente. Sim, cara, nós vamos falar sobre o Crash Bandicoot 4, que é o jogo, né, provavelmente será o jogo da Activision It's About Time, né, já era tempo, né, que foi, entre aspas, vazado ou confirmado por uma agência de classificação em Taiwan. Exatamente, inclusive tem a imagem da provável capa aqui na nossa tela pra vocês, essa seria a provável capa, estamos vendo o Destructoid, que é o site, né, que postou. Mas, na verdade, também apareceu no Twitter, apareceu um monte de lugar, também tá no nosso site, como infinito.com.br. E aqui, a capa mostra, né, Crash Bandicoot 4. Então, apesar da capa estar aqui com o 4, It's About Time e tudo mais, eu ainda tenho dúvida se essa vai ser realmente a capa, porque não sei, cara, essa capa tá muito com cara dos crashes da Activision no Playstation 2, que não tinham muito da essência do jogo, eu não sei se eu posso estar errado aí. Que lembra até, tipo, o Crash normal, que é o Crash que a gente vê hoje, é o pica-pau normal, e esse é o Crash louco, referência ao pica-pau louco, né. É. E aí, eu até lembro a língua de fora, um bicho meio tasmane, assim, que não é o Crash, né, que a gente conhece. Mas, eu não sei, eu acho que... O Crash voltou, né, nessa remasterização que eles trouxeram agora. Tem Trilogy, exatamente. É difícil mesmo a gente cravar, mas uma coisa é certa, o rumor de Crash, antes o rumor era Crash Worlds, né, uma coisa assim. É, que ele estaria em mundos, né, e eu acho que esse jogo agora, ele até se encaixa muito com essa ideia, porque mundos, de planetas, pode ser confundido com tempos, porque ele vai pra tempos diferentes. Se a gente fosse colocar dentro de mundos diferentes, poderia dar na mesma coisa, né. Tem até uma descrição que eu vou ler pra vocês aqui, que ela meio que define como o jogo vai ser. A descrição diz o seguinte, Crash está relaxando e explorando sua ilha em seu tempo, 1998, quando encontra uma misteriosa máscara escondida em uma caverna. A máscara se chama Lani Loli. A máscara é uma das máscaras quânticas e aparentemente conhece a Quaco, a máscara amiga de Crash. Com as máscaras quânticas... É, esse é o... Esse é o da Vortex, mas o índiozão lá que ficava... Ele é muito bom. Com as máscaras quânticas retornando e uma fenda quântica aparecendo perto de nossos heróis, eles decidem bravamente passar por diferentes tempos e dimensões para impedir quem é o responsável por isso. Esse negócio até lembra um pouco o Ratchet & Clank, que a gente viu sendo anunciado no Playstation 5, que ele tem uma espécie de fenda do tempo, ou fenda... Não sei se é do tempo, porque a gente não sabe se ele vai pro tempo. Ah, não, acho que ele vai pro tempo também. É, acho que tem linhas do tempo. Não, acho que é espaço. É, tempo e espaço, talvez. Mas o Crash, ele deve tratar da mesma coisa, só que do jeito dele, porque o jogo vai ser lançado nessa geração conforme o que apareceu nesse site de classificação etária de Taiwan, foi onde ele surgiu. E lá fala Playstation 4, e a capa mostra também, se vocês não perceberam, a gente pode ver agora, a capa mostra também o jogo como uma versão para o Xbox Series X. Uma versão única pro Xbox One e pro Xbox Series X. Ou seja, o mesmo disco roda em qualquer um dos dois videogames. É, eu não vi aqui o selo de Smart Delivery, mas deve ser um dos que está nesse programa. Ou até deve ter alguma... Devem existir jogos dentro dessa linha dos jogos do Xbox que rodam nos dois, que traz tudo dentro do mesmo disco, né? Porque o Smart Delivery, a gente pensa assim, você comprou pro Xbox One digital, quando você vai pro Xbox Series X, você vai ter lá também o digital. Mas no disco, eu acho que os caras vão tratar como um disco que é compatível nos dois, né? Tipo, é o mesmo disco. Pode ser com a atualização feita online, né? Pra você jogar... Ou tá dentro dele mesmo. Mas será que cabe tudo? É, não sei. O The Last of Us vem em dois Blu-rays, né? E já é um final de geração, pode ser mais complicado. É, não sei. Mas o importante aqui é a gente ver que o Crash está voltando, de uma maneira ou de outra, não dá pra cravar 100%, mas eu acho que é real, assim, sabe? Ter essas versões pra ambos os consoles também, deixa... A capa, por mais que pareça o Crash louco, eu acho que é legal, assim. O Crash sempre foi um cara mais malucão, mais divertido, não sei o que lá. Então eu acho que pode ser muito pegada. Uma galera trocando ideia no Twitter sobre o assunto, né? Eu falei, olha, essa capa aí me deixa um pouco cético, porque justamente, lembra essa época do Crash que não foi pra mim, não foi boa. Ele não tem, na minha concepção, ele não tem o carisma do Crash que a gente viu até agora na remasterização. Só que a galera respondendo diziam que não, talvez eles vão até mais pisar num terreno que eles mais conhecem, não vão tentar evoluir nada, vão fazer um Crash 3 um pouco evoluído, mas nada absurdamente. Eu acho que até vai por esse caminho, acho que a Activision vai experimentar. Se ela ver que não deu certo, aí talvez até o Crash possa até ser aposentado de novo, ou eles vão mudar completamente a pegada de novo, como foi na época do PlayStation 2. Que embora não tenha sido, na minha concepção, tão bom, ele fez um certo sucesso. Tanto que a galera pensava, e estão até discutindo por aí na internet, se o Wrath of Cortex, se eu não me engano, que foi o quarto jogo, entre aspas, ele era considerado 4. Mas não é, né? Porque não tem o número 4 na frente. É, lembrando também, só pra gente finalizar, que o Crash está sendo desenvolvido pela Toys for Bob, que é a mesma empresa que desenvolveu o novo Spyro, né? A trilogia do Spyro the Dragon. Até porque a Vicarious Vision está trabalhando no Tony Hawk. Sim, eu gostei do Spyro novo, dessa reimaginação que eles fizeram no Spyro, que tem tudo pra dar certo esse novo Crash, né? Vamos esperar agora pra ver se realmente... Então tem que ver onde vem a parte criativa, né? Porque você somente fazer uma remasterização, você pega tudo que era criativo nos anteriores e refaz. Eu quero ver nesse novo qual é que é... Apesar que essa ideia da máscara me parece muito boa, porque está dentro do que o Crash sempre teve, né? As máscaras são importantes. Uma coisa mais tribal, né? Dá um ar tribalzão, assim, pra ele e tal. É, e a máscara ter essa parada de penda quântica, ela dá espaço pra eles darem uma viajada monstra. Quem sabe o Crash parar no Egito, sabe? Sei lá, já até teve que ter... No 3, acho que ele dá uma passada lá, tá ligado? Mas tipo... É, tem uns cenários, assim, né? É, que se lembra, né? Mas tipo, alguns momentos, sei lá, Crash com os dinossauros. Dá pra brincar com muita coisa, cara. Tá, tanto isso que talvez, de repente, dá até pra gente revisitar alguns dos cenários que a gente tinha, né? Até na trilogia agora já deve ter um monte de coisa pronta. De repente, os caras pensaram não os mesmos lugares, as mesmas fases. Mas você reconhecer aquele cenário, você falar, puxa, eu já estive aqui num passado recente, né? Então, não sei, pode fazer parte aí da brincadeira que eles querem fazer. Eu quero ver só qual é que é a importância, se tiver o Cortex, né? Qual a importância dele, o que ele tá querendo fazer, se ele tá querendo essa máscara pra ele. Tipo assim, tá certo que só precisa ter uma desculpa, mas imagino que ele possa estar dentro disso daí. Lembrando que a gente falou do Crash num vídeo já tem um ano, que era realmente esse Words, que surgiu uma imagem na internet, mas ele era feito por fãs. Mas depois, uma porrada de gente foi cada vez mais falando sobre Crash. Inclusive, aqui no Brasil, o Guru também apareceu em bastante lugar falando desse novo jogo, que tinha algumas informações, pelo visto eram reais. E também o tal do Crash, alguma coisa que é um canadense, tem um canal no YouTube também que fala muito de Crash, que também vem falando bastante sobre ele. Então, tipo, é um jogo que, querendo ou não, não tá confirmado pela Activision. Só falta isso. É isso mesmo. Nesse momento, o jogo ainda não está confirmado, então pode ser que daqui a pouco a gente veja a confirmação com novas informações. Mas agora a gente quer saber de vocês, o que vocês acharam de tudo isso? Gostaram desse possível Crash? Deixa aí o seu comentário sempre na paz dos nossos queridos apoiadores. Marcelo Bueno, Alexandre Borchá, o Alisson Vilaça e o Bruno Serrato. Você que tá. Um abraço. Até o próximo vídeo do Confinito. Valeu.